E aí, pessoal, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Vim perguntar se vocês estão gostando desses vídeos as, porque eu estou pensando em fazer mais. Só preciso arrumar algumas vocês de outros animes. Talvez eu faça isso logo, logo. Ah, e outro aviso também. Eu não faço gacha-rap. Me desculpa, galera, mas eu não faço mais. É isso. Fica com o vídeo aí. Valeu e falou. Fica com o vídeo. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.